Criada em 1937, a ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, atua junto ao Sindimac, Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas, impulsionando o crescimento da indústria com foco na inovação tecnológica e geração de negócios. Em 4 de agosto, a entidade comemorou 85 anos de fundação, mesma data em que ocorreu a transmissão de posse de João Carlos Marquesan, que assume a vice-presidência, para o novo presidente, Gino Paulucci Júnior. A entidade reúne mais de 9 mil empresas, que geram cerca de R$ 290 milhões para o setor. A ABMAC tem uma importância muito grande, porque nós produzimos as máquinas agrícolas para produzir alimentos, e produzimos as máquinas que produzem as máquinas agrícolas. Então, é uma continuidade. O novo presidente destacou a importância e a convergência existente entre as entidades e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. As máquinas que hoje são vendidas para o Brasil todo e exportadas para muitos países do mundo foram testadas dentro do Estado de São Paulo, dentro da Secretaria de Agricultura, no Instituto Agronômico de Campinas. Tudo que a gente faz em outros estados, ou ver fazer em outros estados em termos de campo, primeiro foi feito em São Paulo. Essa casa representa o que de melhor tem na profissionalização para a indústria do Brasil. Aqui são 1.700 associados e isso representa mais ou menos 8 mil fábricas no Brasil. É um gigante. A ABMAC é um gigante muito bem organizado. E eu, nesse momento, parabenizo todos que trouxeram a ABMAC até aqui e desejo muito sucesso ao Gino Paulucci, que hoje assume a presidência do Conselho. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo.